As fotos anexadas ao documento denunciam a forma como os pacientes vêm sendo atendidos no Instituto. São quartos lotados e procedimentos médicos sendo realizados no corredor do hospital. As denúncias feitas por profissionais relatam um descaso com a saúde pública catarinense. Faltam medicamentos básicos, médicos e enfermeiros. Na maior parte dos horários, o Instituto de Cardiologia conta com apenas um médico para atender 60 pacientes internados. Se esta realidade não mudar até novembro, o local considerado referência neste tipo de tratamento vai passar a atender apenas casos de emergência. Existem leitos, sim, de unidade de internação fechados por falta de funcionários de enfermagem também. A nossa sala de reanimação está há alguns anos fechada já, por falta de funcionários também para poder compor escala para ter um atendimento adequado nessa sala. Há quase seis meses, o sindicato vem solicitando a contratação urgente de profissionais para a área da saúde. E a dificuldade retratada pela cardiologia é a mesma do infantil, a mesma de outras unidades, porque a gente passa sem as pessoas suficientes para atender a população. Segundo o diretor do Instituto de Cardiologia, faltam quase 50 profissionais para atender a alta demanda de pacientes. Essa semana foi autorizado pelo Estado a contratação de 13 cardiologistas, 10 enfermeiros e 30 técnicos de enfermagem. O problema é que ainda vai demorar 60 dias para isso ser concluído. Pela questão legal, que todos esses profissionais são concursados, eles têm o prazo legal para assumir, não é um problema que vai se resolver em uma semana. Enquanto isso, quem precisa do atendimento terá que ter sorte e paciência. E aí E aí E aí